Na semana passada nós tivemos, portanto, a pergunta 162. E com a pergunta 162, nós nos certificamos que naqueles casos de mortes mais brutais, mortes mais repentinas do ponto de vista da violência ou do evento traumático que a produza, é mais difícil o desligamento do espírito em relação ao corpo. Até as questões 159, 158, a separação vinha tratando daqueles que têm morte natural. O desgaste físico, ou a enfermidade prolongada, a idade, vai levando a pessoa para o término das suas forças e então é um tipo de desenlace que acontece, é um tipo de rompimento da ligação do espírito em relação ao corpo. Agora, quando há um evento violento, traumático, e a pessoa é expulsa do corpo por causa disto, a separação entre essas duas realidades, espírito e matéria, é mais lenta, é diferente. Porque não há o desgaste lento dessas forças. E o espírito, então, padece, quando ele tem alguma ligação com o evento, por desídia ou por vontade, ele padece os efeitos desta situação. Então, é este o contexto da resposta da pergunta 162. Agora, na pergunta 163, o assunto já muda. Nós vamos para a condição que o espírito se encontra depois que acontece o desenlace. Kardec pergunta na pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Quando o espírito já não tem mais a ligação física, ao deixar o corpo físico pelo evento da morte, Kardec quer saber se a alma tem consciência imediata dela própria. Independentemente do que vocês tenham lido, e como a resposta é curtinha, eu tenho certeza que todo mundo já leu, vocês acham que o espírito, assim que desencarna, sabe que ele é ele mesmo? Imediatamente? Ou em que lugar ele está? Ou o que é que aconteceu com ele? Quem tem alguma opinião, levanta a mão para o nosso Gaspar levar o microfone. O que é que vocês acham? Vai lá, Vanderlei, espera chegar o microfone aí. Eu acho que quando a pessoa desencarna, o espírito fica do lado. Imediatamente ele fica do lado, vendo o corpo dele. Sim. E você acha que só por causa disso ele já sabe o que aconteceu com ele? Ou sabe? Eu acho que sabe. Sabe? Por que é que você acha que sabe? Agora eu não sei responder. Eu sei porque ele fica do lado dele, vendo o corpo dele ali. Vamos supor que ele morreu num incêndio. Ele fica do lado, esperando socorro. O corpo virou... Subiu. Fica do lado de onde? Fica ali no local. Ele fica no local. No meio do fogo? Não, fica no local ali. O que o espírito é... Sim, o seu corpo está no meio do fogo. E você que não sabe o que aconteceu com ele, você fica no meio do fogo? Não, o espírito sai, sai e fica do lado. Do lado onde? Do lado do fogo ali, olhando. Está pegando fogo no oitavo andar do prédio. Você está vendo? Ele vai para onde? Aí não tem direito. Ele fica do lado onde? Do lado de fora? Ah, no oitavo andar? Vou ficar aqui. O meu entender é assim, que ele... A pessoa morre e o espírito fica... Sabe que desencarnou. O espírito fica do lado, é melhor a gente. Quem mais tem alguma ideia? Aqui, Gaspar. Eu não acredito que ele tenha consciência imediata do fato. Eu acredito que ele tenha uma percepção... Momentos depois de que algo mudou. Mas a consciência do desenlace, como o exemplo citado do incêndio, pode trazer aí uma situação de confusão momentânea. E aí, dependendo talvez da consciência espiritual desse indivíduo, ele pode ou não perceber alguma alteração. Mas eu não acredito que no primeiro momento ele tenha essa noção, não. O que mais? Felipe, você está com cara de arteiro. Vai lá, Felipe. Fala aí. O que você está pensando, Felipe? Eu acredito que vai depender do conhecimento do espírito. Se ele sabe, se ele acredita na vida pós-morte, talvez ele tenha consciência imediata. Agora, se ele acredita que vai acabar tudo quando ele morrer, talvez ele não entenda o que esteja acontecendo. Acho que ainda não desencarnou. Então, acho que vai depender do conhecimento acumulado previamente por cada um, por cada indivíduo. Certo. Quem mais tem alguma opinião? Pode falar. Pelo meu entender, o espírito sai do corpo como se fosse um pintinho saindo da casca do ovo. Ele sai ainda meio molão assim para levantar o voo. Mas acredito que ele precisa de ajuda dos outros espíritos de luz para ele conseguir levantar o voo, né? É, mas vocês, nesses casos, estão tratando apenas de um tipo de espírito. Um espírito lúcido, um espírito que tenha estudado, um espírito que tenha tido conhecimento da doutrina, do que é a morte. Mas é isto que nós encontramos no dia a dia? Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Vai, levanta a mão. Vocês são conhecedores da doutrina espírita. Vocês leem livros. Vocês sabem, já assistiram o filme Nosso Lar, já sabem até que pode ser para lá que vocês vão. Então, levanta a mão quem quer morrer. Não seria, uma vez que a gente tem este conhecimento, não seria uma coisa que nosso desejo nos induzisse? Mesmo que a gente não se matasse, né? Mas que a gente falasse assim, ó, eu estou querendo, se tiver alguém aí que possa me levar, eu estou disponível. Não me mato não, mas, ó, pode me levar. E se vocês, que estão aqui, num dia de estudo numa casa espírita, tem este, nem por brincadeira levanta a mão, né? Nem por brincadeira, porque vai que alguém lá em cima acha que é sério. Vocês imaginam que as outras pessoas, que não têm conhecimento, que acham que a vida é o arroz e feijão que vão comer no almoço, o bife da janta, vão ter alguma noção do que é o mundo do lado de lá? Em uma época em que nós estamos tão cheios de ilusões sobre as coisas do lado de cá, não é? Em que parece que este é o mundo, este é o mundo que vale. Talvez até seja isto que nos impeça de pedir que Deus nos leve. Olha, Senhor, ó, eu não sei que horas eu tenho que ir embora, não, mas não me deixa passar mais nem um minutinho a hora que der o tempo. Faz favor, a gente não pede isto. A gente, ai, eu vou fazer um tratamento, eu ainda tenho, eu acho que ainda tenho coisa para fazer, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer a cirurgia, ai, mas não me leva agora não. Né? A gente quer se apegar a estas coisas. Então, se isto é, para alguns, o exercício daquele instinto da sobrevivência, e nós já temos até entendimento intelectual deste processo de sobrevida, sobrevivência, como deve ser mais intenso esse apego do instinto naquelas pessoas que não entendem nada dessa sobrevivência, do que é que tem do lado de lá, vagamente as pessoas dizem, não, eu acredito que a gente não morre, mas também não estou afim de testar para ver se é verdade. Como isto é uma incógnita, excepcionadas estas situações que aqui vocês levantaram, ah, do cara que saiu, assim que morreu já se viu fora do corpo, ai, eu sei, sou eu aqui, eu morri, ai, graças a Deus, agora eu vou baixar lá no Bezerra de Menezes, que eu sei que tem reunião na segunda-feira à noite de desobsessão. Ah, bonitinho, né? Lindo. Só que, o grosso do povo, das pessoas, quando acreditam na sobrevivência, tem uma crença, assim, muito teórica. Basta você ver a reação da pessoa quando perde um parente, para você medir o quanto de verdade ela está preparada para ir embora. quando for a vez dela. É uma coisa que você já tem como aferir. Agora, o que dizer de outras pessoas que não têm religião nenhuma, que têm a religião formal, que foram educadas em um sistema de fé superficial, ou que são de outras agremiações que não têm uma visão da sobrevivência, de outras correntes filosóficas, como que essa pessoa vai lidar com isto? Como que ela vai lidar? Imagine que você coloque, que alguém coloque, você vai ser sequestrado. Alguém coloca uma venda na sua cabeça, tampa o seu ouvido, você não enxerga, não sente nenhum cheiro, e não enxerga nada, e não escuta nada. Colocam você, de repente, num lugar, depois de terem feito você dormir, que você não sabe por quanto tempo, e você chega num lugar em que tudo está de ponta cabeça. A hora que você tira a venda, a hora que você acorda, você está jogado num canto, em que tudo está torto. Como você vai trabalhar com este conceito? Ou você vê um buraco, e você não consegue cair nele, porque a inclinação da lei de gravidade leva você para outro lado. Coisas assim incongruentes? Como que você vai lidar com isto? Ao sair do corpo, ou assim que você não tem mais uma conexão física, você começa a ver monstros à sua volta. Entidades com caras de bichos, seres pavorosos, dando risada para você, como se você tivesse, como se você fosse o passageiro lá do filme Alien. Como que você vai trabalhar com este conceito? Onde eu estou? Meu Deus, isso é um pesadelo! O que é isso? Meu Deus do céu! Cadê? Cadê eu? Não é? O que aconteceu comigo? Você se sente vivo, você tem uma noção, mas até mesmo chegar ao ponto de descobrir que você está vivo, ou de assumir que você está numa situação um pouco diferente daquela que você estava, quando você está dormindo, vamos fazer uma avaliação agora nesta área, você está dormindo, durante o sono, durante o sonho, você tem consciência do que você é? Do que você vai fazer? Você já desenvolveu essa potencialidade em você mesmo? Ou você é levado de roldão pelas circunstâncias? Quem já sonhou aqui, por exemplo, que estava sendo perseguido por um bicho, ou por alguma pessoa, ou por um ladrão? Levanta a mão! Quando você estava sonhando isso, o que você estava preocupado em fazer? Fugir, o que mais? Gritar socorro, e alguns gritam mesmo, cagou ela mesmo, aí vem toda a casa desesperada ver o que está acontecendo, ou então enfrentar o ladrão, arrumar um pedaço de pau, bater nele, dar um tiro, dar uma facada, os mais corajosos. E essa pessoa que está enfrentando o ladrão, que cortou a cabeça dele no sonho, vai no centro espírita, ora Jesus, rezou antes de dormir. E como é que na hora que está nessa situação difícil, não se lembra de rezar? Pô, mas eu estou no meu sonho, você vai querer me regular até no sonho? Eu não, você devia estar se regulando. O sonho é teu. Por que que no sonho você não parou e pensou assim? Não, isso é sonho. Por que que saiu esgoelando, correndo, que nem um desesperado, caindo, tropeçando, fugindo? se você sabe, se o seu cérebro está dormindo e sua mente sabe que você está fora do corpo, por que que você não falou, poxa, mas isso aqui é, eu estou desesperado à toa. e você pode fazer isso. Você precisa se programar para isso. Sua mente precisa estar acordada, disciplinada, para você entender que aquele momento, apesar de você não estar no corpo, exercendo a vontade física, você não perdeu a vontade mental. A maioria de nós se deixa levar pelas injulções do ambiente espiritual para onde nós vamos quando saímos do corpo. Mas ali, nossa vontade pode atuar. Você pode estar numa situação difícil, no sonho, e ao invés de sair esgoelando, sair brigando, sair batendo nos outros, falar assim, ah não, esse sonho está muito ruim, eu vou mudar de sonho. E você muda de sonho. Não, isso aqui é um sonho, por que eu estou ficando desesperado com isso? Ou você pode, porque esta é a atitude do espírito. Aquela que você está adotando é a representação da sua inclinação, da sua essência. Você pode falar, não, não, esse negócio, ai tem um bicho vindo na minha direção, ai eu não sei para onde eu vou, geralmente tem esses sonhos de perseguição, quando é ladrão, bicho, ou assassino, alguma coisa, você está sempre encurralado num lugar para onde você não, de onde você não tem como fugir. Ou é um abismo, ou é um canto de parede, ou é um quarto fechado, alguma coisa assim. Você pode perfeitamente dizer, não, eu não vou fugir, não, eu vou orar. Vou fazer uma prece por esse animal, por esse, por essa pessoa, por esse ser que está me encurralando, eu vou pedir a Deus que me proteja. E se você fizer isto, você perceberá que você comanda a situação. Não é a entidade, não é aquele ser, não é aquela imagem que está sendo capaz de colocar você na aflição, é você que está aceitando aquilo. mas nós temos esta reação porque nós não temos consciência, mesmo quando estamos dormindo. Dormir é um treino para morrer. E quando a gente sai do corpo e nós não dominamos a nossa reação quando estamos fora dele, vai ser exatamente isso que vai acontecer quando nós não tivermos mais o corpo para voltar. quando o fenômeno da morte tiver acontecido. É desse jeito. Na medida em que nós passamos a ter noções desta realidade, ao preparar-se para ela, você saberá que é importante manter a condição lúcida e para a condição lúcida é necessário um cérebro em serenidade e uma mente limpa. Por que que a gente não consegue? Sabe por quê? Porque nós não temos o hábito de manter a mente reta. o instrumento o instrumento mental não funciona num único padrão. Nós funcionamos de maneira variada em diversas situações, em diversos padrões. Nós somos simpáticos com as pessoas que nós temos interesse, somos indiferentes com as pessoas que nos servem, somos generosos com as pessoas que nós queremos agradar, somos rigorosos com aqueles que nós temos a superioridade. Então, a nossa mente, ela não tem um padrão. nós vivemos repetindo padrões herdados de pessoas e de situações. Quando é conveniente nós contamos mentiras e quando a gente pega alguém contando mentira a gente se ofende. Olha só. Que coisa estranha. Nós exigimos que os outros sejam honestos. Mas nós nos permitimos ser safados. Nossa mente, portanto, ela fica pulando. Ela não tem um padrão. A gente não tem o hábito de se ofendá-la. E isto é em todos os setores, em todas as atividades. Nós fazemos uma coisa e não gostamos do que fazemos. E não gostamos do que fazemos porque não nos dá dinheiro como nós gostaríamos. então nós fazemos coisas que a gente não gosta para ganhar um dinheiro que a gente precisa. Mas que se a gente ganhasse muito também a gente não ia estar muito feliz porque ia ter um monte de gente pedindo dinheiro para você, um monte de tentação e talvez você entrasse no buraco do equívoco moral mais profundo ainda. quando nós ao contrário mantemos a mente debaixo de determinadas regras que você escolhe não devem ser regras que alguém impõe a você você é que define e você obedece você descobre uma capacidade em você mesmo que é a de controlar-se é a de manter sempre aquilo que você é porque em geral nós ainda não sabemos o que nós somos nós apenas reagimos alguém nos trata bem a gente trata bem alguém nos trata mal a gente trata mal alguém nos ajuda a gente agradece fica feliz e se a gente puder quando a pessoa precisar a gente ajuda mas alguém não nos dá nada não nos dá nenhum tipo de cooperação e aí também a gente não quer nem saber dessa pessoa para mostrar que a gente gosta das pessoas a gente se limita a dar coisas e a gente espera que os outros mostrem que gostam que gostam de nós nos dando presentes nossa mente portanto vive iludida por diversos cenários mentirosos e quando isso é assim ela não sabe no que acreditar então você sai do corpo quando o cérebro está dormindo e é só a mente que está funcionando e a mente é como uma pessoa dopada porque ela nunca se preparou para estar lúcida quem é esta mente quem sou eu como representação da essência quem sou eu então é comum os espíritos nos relatam isso nos livros André Luiz principalmente o indivíduo anda direitinho anda na linha enquanto está no nível lúcido da vida do corpo aí dorme quando o corpo adormece o cérebro também ele sai do corpo e vai para um bordel seu espírito vai para a orgia e vai para a orgia por quê? por que não foi quando o corpo estava acordado? não porque sabe né muita gente está olhando eu tenho que manter as aparências como vivemos de aparência a hora que você não precisa mais manter as aparências que é quando você sai do corpo aí a sua mente ordena e você vai fazer o que ela quer você nem sabe por quê sai assim feito um rojão como sabe cachorro quando você chega em casa e ele sabe que ele vai dar uma voltinha você chega em casa e o cachorro está acostumado que você vai abrir o portão para ele para ele dar um passeio ah ele não quer nem saber se está chovendo ele fica lá bufando é assim você na hora de sair do corpo na hora de dormir dormir é abrir o portão a hora que abre o portão eu tinha um cachorro pequenês que me saia que era uma bala andava três quarteirões lá para baixo ia longe ia tão longe ele ia de propósito porque ele sabia que não durava muito tempo alguém ia chamá-lo então se ele ficasse pertinho não é? ele logo ele tinha que voltar para casa então ele ia bem longe bem longe o mais longe possível aí meu pai chamava aí ele vinha devagarzinho bem lerdo em cada moitinha ele parava fazia um xixizinho aí dava uma enxeradinha olhava assim olhava pro meu pai duas quadras pra cima e meu pai lá na rua vem, vem aí ele dava mais uns passinhos parava na árvore o negócio dele era ir longe porque ele sabia que o passeio dele era aquele então se ele fosse muito bobão e ficasse ali pertinho ah em cinco minutos acabava a festa ele ia bem longe assim nós somos também quando o corpo está adormecido e abriu-se o portão aí nós vamos atrás do que nos interessa e como a gente vive de fantasias nossa mente não está disciplinada para saber o que é o seu interesse o interesse dela geralmente costuma ser aquilo que ela está disputando no dia a dia aquilo que o seu corpo está lutando para ter para construir é o que a mente vai buscar então há pessoas que saem vão atrás de fazer negócios vão atrás de consultar economias de ver quais são os investimentos mais adequados e passam a noite inteira atrás disso há pessoas que são fissuradas em objetos em carros em motos e passam a noite andando de moto para lá e para cá aventurando-se em moto sonhando que foi para lá foi para cá sempre com aquilo que é o seu ponto de referência a mente portanto acostumada a esse tipo de preocupação vai ter esse tipo de busca do lado de lá então o indivíduo não se controla isso ele já não faz quando está vivo no corpo não nós não nos controlamos são as outras coisas que nos controlam daí o que acontece em vez de sonhar você faz a besteira de morrer porque o sonho é legal né pode estar feia a coisa mas passa aí cinco, seis, sete horas uf você reencarna não é? ai levanta a cabeçona ai que pesadelo horroroso que eu estava tendo ai graças a Deus que eu acordei só que não dá pra acordar o defunto e ai você vai ficar no pesadelo como que você vai ter noções se não está acostumado como que você vai saber quem você é se você nunca soube quem você era no improviso não, eu sei que eu sou o fulano ah, você tem a noção de qual era o seu último nome mas qual é o seu estado como você está o seu estado de equilíbrio vibratório nós não estamos preocupados com ele enquanto estamos aqui na terra nós nos preocupamos em tomar banho passar perfume vestir uma boa roupa comer bem ficar saudável bonito mas e vibratoriamente como você está qual é o padrão de seus sentimentos está sentindo coisas boas está desejando coisas boas está se relacionando de maneira autêntica com as pessoas ou está só vivendo no faz de conta existem pessoas tão alienadas da verdade tão alienadas da realidade que elas vão ter um choque quando elas acordarem porque elas não vão saber quem elas são não vão saber o que elas querem nem vão acreditar que elas são aquilo que elas vão constatar de tão acostumados a fingir que são o que não são porque a mente vai lhe espregar essa peça enquanto estamos encarnados o corpo de matéria é muito rígido e ele não se modifica a não ser com o passar lento do tempo mas do lado de lá assim que você deixa o corpo você plasma a sua forma de acordo com o seu padrão mental e isto vocês se lembram por exemplo daquele assunto que nós abordamos há tempos atrás quando André Luiz vai entrar em um determinado pavilhão e a enfermeira diz a Narcisa diz para ele olha não entre aí agora reserve essas surpresas para mais tarde aí estão aqueles que se perderam no sexo quando estavam encarnados vai ser uma visão muito dura para você e Narcisa não diz o que é que há lá dentro quando o livro foi escrito seria bastante chocante que André Luiz revelasse que naqueles pavilhões dos alucinados pelo sexo desregrado as pessoas tinham perdido a forma física normal e tinham assumido as formas dos órgãos genitais o seu perispírito tinha adotado uma postura que representava a preocupação mental dominante é isso não quer dizer que as pessoas que tem uma vida sexual equilibrada vão ter que passar por isso mas aquelas pessoas nas quais a sexualidade está desajustada domina o pensamento durante várias horas do seu dia ela vai plasmar a sua energia de acordo com as ideias principais que ela cultive e então estaríamos preparados para nos ver deste jeito não é fala André espera só um pouquinho o Gaspar vai levar o microfone eu só queria ilustrar com duas experiências de sono minha em sonho uma delas eu dormi lógico que estava sonhando que estava num lugar que ia ter uma catástrofe e todo mundo precisava sair dali e aí a gente tinha que correr até determinado ponto e para pegar um ônibus e ir embora e aí eu corri 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 cheguei no ônibus beleza deu tempo de chegar olha lá no meio da estrada meu corpo no chão falei caramba aí eu fiquei desesperada vai alguém me buscar vai alguém me buscar que eu estou viva eu não morri eu só tropecei porque assim em momento nenhum pensa que a gente pode ter morrido de correr ou morrido alguma coisa tropecei o que eu estou fazendo lá alguém traz aquele aquele corpo e a outra experiência foi em relação a de ter isso claro na mente de orar e tal eu estava quase dormindo naquele vai não vai assim e aí eu tinha a impressão de ter uma pessoa perto da cama um rosto conhecido mas não apesar de ser conhecida eu não passava alguma impressão e a pessoa me puxando pelo braço puxando pela perna e eu lá não sai 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 me debatendo sai e aí a hora que o bicho ia abocanhar mesmo que eu sentia assim pular em cima o pai nosso aí eu acordei aí eu acordei e falei tá tudo bem isso mas é o que a gente precisa ter porque no começo a gente não tem essa o impulso nosso é se safar da situação a hora que não dá que a gente é e alguns não chegam a essa lembrança nem nessa hora do desespero mas por exemplo eu conheço casos de pessoas que em situações de sonhos difíceis de sonhos atribulados elas disseram pra ela não, não isso aqui é um sonho esse sonho não tá bom eu vou sair dele e saiu mudava o sonho não, não eu não vou fazer isso não ou outras pessoas que quando viram a coisa ficar difícil ao invés de se desesperarem falam assim não se tem alguma coisa que pode mudar isso é só a prece que muda isso então eu vou rezar e a oração ao ser feita não necessariamente naquele momento do desespero mas quando a pessoa está vendo uma cena uma situação difícil nesse momento você vai ver como ela produz efeito e quando você experimenta isso e olha isso é um processo de determinação você tem que se programar você tem que pensar toda noite antes de dormir você tem que dar uma ordem para você mesmo mentalmente se acontecer alguma tragédia se alguma coisa ruim acontecer no meu sonho eu vou rezar eu vou rezar porque quando você está fora do corpo isto faz uma diferença muito grande você vai se lembrar que na sua mente você já se programou para rezar porque se você não fizer isso e as vezes mesmo quando faz isso no começo o impulso instintivo faz você correr primeiro não, não não vou correr não, por que eu vou correr eu vou rezar aí você para não, agora eu vou rezar mas os caras estão correndo não, eu vou rezar eu vou rezar o impulso de todo mundo é seguir correndo mas e a gente fala eu vou rezar não querendo dizer que você tem que ajoelhar que você tem que pegar a Bíblia que você tem que se proteger atrás de um santinho da cruz como se fosse alguém se protegendo do vampiro não você vai elevar seu pensamento a Deus e você vai dizer Senhor, olha eu estou aqui e eu quero que você me ajude e ajude essas pessoas alguns espíritos inferiores usam uma técnica para assustar os encarnados quando estão dormindo a técnica é projetar criar vibratoriamente algum bicho estranho algum bicho assustador uma forma mental ou de cobra ou de barata ou de rato ou de aranha por saberem que aquela pessoa tem medo de alguma dessas coisas e se você está dormindo sai do corpo e se depara com isto e você não tem um autodomínio a sua mente não está preparada você se desespera você tem aqueles xiliques que teria qualquer pessoa que é encarnada e no estado de vigília encontrasse com isto um monte de barata um monte de rato passando por você não é? só que você está numa outra dimensão se você pensar agora eu estou no mundo espiritual o que é isso? ah não essas baratas não adianta você procurar o detefon que você não consegue matar com rodeazol SBP você não mata esses bichos com isso e você fica surpreso que você dá você espreia lá o veneno e ele não morre porque ele não é um animal físico é uma forma mental para isso você precisa usar das técnicas que a gente aprende através de vibração através de elevação da nossa da nossa energia então aí quando você passa por isso e você ora muito muito mesmo vai muitos vão ter essa experiência se passarem por ela e orarem de ver estes animais perderem o tamanho ficando pequenininho 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 e desaparecer ou eles ficarem endurecidos como se eles estivessem murchando enrugando e se despedaçam ou se se abre um buraco e todos eles se metem no buraco e de repente eles saem da sua frente e aí se você fez isso com consciência você fala nossa como eu sou poderosa não a prece é poderosa a oração em sintonia com essas forças superiores elas tem o poder de dissolver essas formas pensamento mas já pensou que vergonha para nós correr de uma aranha de borracha já pensou alguém põe uma aranha de borracha e você sai correndo de desespero é a mesma coisa no plano espiritual alguém plasmou um animal uma cena ruim e você se desesperou ao invés de manter o equilíbrio por isso é que nós nessa questão 163 vamos encontrar a resposta que os espíritos dão a ela como sendo a pergunta é a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma resposta consciência imediata não é bem o termo ela passa algum tempo em estado de perturbação ela pode saber quem ela é mas não entender onde ela está ela pode ter dúvida a respeito da forma que ela está se vendo ela pode ter passado por um trauma como esse de alguém que morre num incêndio que se deforma e do lado de lá ter dificuldade de se recuperar e se ver ainda aos pedaços nós temos notícias de reuniões espíritas nas quais alguns médios videntes relatam ou relataram que viram alguém dois, três enfermeiros espirituais trazerem um corpo aos pedaços em uma maca um perispírito entendam bem um perispírito aos pedaços e no trabalho médicos costuraram os pedaços e recompuseram o corpo como alguém que pegasse uma boneca sem braço sem perna sem cabeça e fosse encaixando usando as energias do ambiente e a doação ectoplásmica dos encarnados que estavam na reunião mediúnica mas por que que ele veio assim aos pedaços por que hein Wanderlei ele não saiu do corpo e já viu como ele era é ou porque o trem passou por cima ou porque ele caiu de um penhasco ou porque ele foi triturado em uma máquina caiu dentro de uma dessas peneiras que quebram pedra e acabou morrendo ali ele vê o seu estado e aquele estado ele assume a sua mente assume e então ele é aquilo ele não entende ele está vivo mas o corpo dele está aos pedaços para diminuir o trauma espíritos amigos recolhem aquele corpo e dão a ele a ideia de que ele está sendo recomposto e então ele passa a se ver de novo íntegro mesmo cheio de bandagens né porque a cabeça do espírito funciona como se ele ainda estivesse na carne mas você imagina que alguém nessa condição tem de verdade consciência do que aconteceu com ele se vendo assim já fazia algum tempo que ele estava em um estado assim de alienação alguém morre em um sanatório passou 30 40 50 anos internado como louco sem controle dos seus pensamentos como essa pessoa ao sair do corpo vai estar lúcida vai ter dificuldades então esta visão dos espíritos é muito clara consciência de si mesmo completa é difícil ele vai passar como diz a resposta algum tempo em um estado de perturbação aí logo a seguir na seguinte pergunta Kardec quer saber ora todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo todos vão passar pelo mesmo tempo de perturbação e o mesmo grau de perturbação então nós temos aqui dois eventos diferentes o primeiro é cada um terá um grau grau é no sentido de de que intensidade e tempo e tempo e tempo é no sentido de duração são duas grandezas distintas portanto segundo a pergunta de Kardec nós já temos o que uma avaliação para aquele indivíduo que desencarna que pode ser diferente em duas vertentes ele pode passar por um grau de perturbação que o outro não vai passar e pode ter um tempo de duração desta perturbação que o outro não vai ter Kardec pergunta grau e tempo intensidade e duração são iguais para todo mundo sim ou não não e por que mesmo sem ler a gente pode responder assim que ideia faz você meditar de que não é possível ter para todo mundo o mesmo grau de perturbação pelo mesmo tempo que todo mundo possui vamos lá Alibenil por que porque eu acho que cada espírito está num num grau de elevação né está num está sendo diferente né então aquele um vai sofrer mais o outro vai sofrer menos depende de como ele entende o grau de entendimento dele certo o que mais Juliana eu acho eu acho que depende do grau de esclarecimento dele se ele é um espírito esclarecido ele vai entender que a morte ele está se libertando do corpo indo para a vida espiritual agora se ele não é esclarecido vai durar mais tempo e vai ser mais intenso a perturbação dele Fernando não é Fernando não é qual que é o seu nome Robert Lay isso o que você acha depende do do grau como ele viveu a sua vida também sim como ele viveu o seu modo de vida se ele foi um assassino talvez ele acorde totalmente desesperado se ele foi se ele se portou bem sei lá o modo que ele viveu a sua vida vai ter a sua consciência vai ter aquela consciência no momento não deixa de ser o que o Robert Lay está dizendo aquilo que vocês disseram a elevação etc mas olha que interessante por que que Jesus no evangelho fala aos que o seguiam que prostitutas e ladrões entrariam no reino de Deus antes do que aqueles que estavam com ele não resta dúvida de que quem estava com Jesus todo dia vendo ouvindo se sentiria na condição favorável de poder chegar no reino do Senhor mais depressa mas Jesus diz que não Jesus diz inclusive usando essa figura dura que ladrões e prostitutas entrariam antes do que eles no reino do céu a escória da sociedade chegando ao reino de Deus antes dos religiosos isso não está infringindo porque é de se supor que aqueles que vivem na igreja são mais religiosos são mais elevados são mais depurados do que os que estão no mundo fazendo maldade não é? é ou não é? não deveria ser porque alguém que está em uma relação religiosa pode ser tão mais devasso do que um promíscuo que está vivendo desta forma porque precisa ganhar a vida e educar seu filho existem prostituições muito piores do que a da da mulher da vida que é tão achincalhada pela sociedade muito piores por isso é que a divindade não se ilude com os critérios que nós usamos para medir como Jesus está dizendo é claro que as pessoas que se prendem a atitudes indignas e nunca se arrependem vão recolher o salário do ódio do mal que semearam mas alguém que cometeu em algum período da sua vida deslizes graves e que tenha deles se arrependido e que a partir de então tenham lutado para se converterem para se renovarem para não fazerem mais aquelas coisas são muito mais autênticos do que muitos religiosos que falam amém todo dia e continuam falando mal da sua vizinha que frequentam igrejas e instituições religiosas que se beijam e que por detrás se prostituem não sexualmente mas se corrompem em seus ideais instigam a inveja entre as pessoas que há antes mesmo minutos antes estavam dizendo que gostavam e como vivem na igreja como vão não é servir o senhor enxugam lá o copinho da eucaristia ajudam o cara a pegar as hostes de dentro do sacrário encaminham a pessoa para a sala de passe dá papelzinho na porta estas pessoas acham que estão boas acham que ai já tem um pedacinho lá em cima para mim tem tem mesmo cercado com grade cerca elétrica jacaré crocodilo e cobra cascavel tem tem pode esperar porque é isso que a pessoa preparou para ela daí a questão não é só daquela elevação teórica é disso que o Robert disse é de viver aquilo que a pessoa acredita é uma postura mental não sei se vocês estão entendendo que todo este processo depende da mente das escolhas que o espírito faz a respeito dele mesmo e que não é possível disfarçar nem com palavrinhas docinhas nem com presentinhos nem com perfuminhos nós vamos ser o que a nossa mente preparou então é o mesmo grau de duração e de intensidade da perturbação depois que o espírito deixa o corpo não pode ser é intuitivo isto porque cada pessoa não é igual a outra não faz as mesmas coisas que o outro faz com os mesmos motivos para obter do lado de lá os efeitos que as vezes estão dizendo que querem adianta alguém ir na igreja e falar senhor senhor estou aqui pode contar comigo e quando acaba a cerimônia sai e vai continuar a extorquir os seus clientes no seu negócio não adianta a mente da pessoa é criminosa ainda que a boca ou o pensamento na hora da cerimônia digam que ela ai senhor eu sou boazinha eu ajudei a igreja e é por isso que tem uma indústria em pessoas que cultivam muito o sucesso a indústria de doar coisas para igrejas a fim de que o dinheiro que elas furtaram dos seus semelhantes abasteça a consciência dos sacerdotes que os absolvam para que eles continuem a roubar o próximo a mente daquele fiel ela é infiel ainda que a sua atitude generosa queira mostrar que ele é um bom fiel ele contribuiu com a igreja ele deu isso aqui para ajudar os pobrezinhos mas dentro do indivíduo o que ele está fazendo ele está fazendo um contrato Deus me protegeu Deus me ajudou eu prosperei prosperou como? dando golpe fraudando concorrência não pagando dívida dando calote em funcionário não honrando o seu nome e a compra que fez ah ele prosperou aí o que acontece pô legal né vou 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 me vou me proteger agora com o poderosão lá porque aí já viu né eu agrado ele e ele continua me defendendo porque nada de ruim me aconteceu e eu ainda vou precisar de muito ainda porque tem os planos aí pela frente a mente está doente ele pode ir na igreja ele pode falar coisas bonitas mas portanto como cada pessoa tem em si um padrão diferente não pode ser a mesma a posição que eles vão encontrar depois que o corpo morre e é esta não é a a lição que nós recolhemos da resposta da pergunta 164 todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo resposta não isso depende da elevação de cada um aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente visto que já se libertou da matéria durante a vida física enquanto que o homem carnal aquele cuja consciência não é pura conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria dúvidas a respeito disto pergunta sobre este tema pode levantar a mão aqui desce para por favor minha pergunta é o seguinte tenho visto que de uns anos para cá está havendo muitas mortes coletivas você vê assim tsunami aqui agora um terremoto lá o avião com pessoas ônibus enfim né então eu queria saber a minha pergunta é sobre carmas coletivos né mas ao mesmo tempo vamos supor assim que haja ali um problema houve um problema mecânico e não um karma coletivo que eu fico na dúvida que às vezes não é porque todas as pessoas quisiam morrer juntos entendeu então eu fico naquela dúvida né sim bem algumas pessoas tem questionamentos semelhantes alguns dizem que é muito complicado para o mundo espiritual reunir as pessoas no mesmo evento para que todas elas padeçam naquelas condições o destino que projetaram mas eu discordo de uma visão assim ainda que respeite os que tem este argumento dizendo muito simples é muito simples é muito mais complicado você programar uma reencarnação do que você convencer cem duzentas pessoas de estarem no mesmo lugar na mesma hora porque para você programar uma encarnação você primeiro precisa saber quais são os seus problemas você precisa ver com aqueles problemas quais são os desafios que você vai ter que pagar da outra vida e ao mesmo tempo vai ter que saber qual é o caráter da sua reencarnação para você se desenvolver ao máximo naquele período para isso você precisa ir atrás de um pai e de uma mãe que também possam te dar apoio porque você não nasce da galinha não nasce da chocadeira você nasce de duas pessoas que geralmente haverão de ter com você um compromisso se você tem alguma coisa boa para fazer na terra e que tem que também preparar o resgate de débitos do passado mas essas pessoas tem que renascer antes de você agora cada uma delas precisará ter um pai e uma mãe que também tenham um contato com eles e que eles possam garantir uma vinda para desenvolver um projeto reencarnatório então é muito mais complexo você preparar uma olha uma reencarnação de um traficantezinho um bandidinho desses que não faz diferença nenhuma a não ser o mal que ele pratique não é difícil de projetar não o cara tem tanto problema está mais sujo do que pau de galinheiro que ele precisa só renascer o resto o que ele suportar de dor de dificuldade de compromissos de resgate o sofrimento é o que ele precisa então reencarne sem nenhum tipo de ascendente de merecimento é muito simples de fazer porque primeiro não é a classe mais pobre geralmente é a mais prolífica é aquela que mais gera filho gera filho como como essas gestações tem pessoas nessas classes inferiores fisicamente materialmente falando que passam 20 anos mulheres que passam 20 anos sem menstruar porque passam 20 gravidezes uma atrás da outra não tem nenhum gasto com absorvente durante 20 anos não tem que pensar nisso porque o negócio dela é dar à luz daí já vem outro dar à luz já vem outro e às vezes cada um de um pai diferente então para esse tipo de reencarnação não é necessário muito zelo porque aquele indivíduo não tem merecimentos para enfrentar um preparo maior isso André Luiz nos explica no livro Missionários da Luz no capítulo 13 mas quando há uma uma conjugação de fatores positivos que o espírito está em mediana evolução e ele vai precisar renascer geralmente se faz um planejamento reencarnatório e é muito mais difícil conciliar todos os detalhes para um indivíduo nascer do que você fazer 50 carinha entrar no mesmo ambiente que vai por algum motivo sofrer um um acidente ou um um evento que sucumba que faça sucumbir os 50 muito mais simples fazer isso do que fazer o projeto de uma encarnação agora se você imaginar o que é a terra com 6 bilhões e 700 milhões de reencarnações agora nesse momento você imagina o tamanho da estrutura na justiça divina para conciliar todos estes processos e permitir que quase 7 bilhões de espíritos estejam aqui na terra você tem alguma ligação com seu pai ou com a sua mãe a sua mãe ou seu pai também tiveram ligações com os pais deles de outras existências existe todo um emaranhado muito complexo agora vamos fazer de conta que Deus resolva acabar com uma boa parte da humanidade que ele lance o decreto vamos trazer primeiro todo mundo que tem tatuagem pronto é simples não é? não é simples fazer morrer quem tem tatuagem para Deus é já tinha alguns aqui hoje que estavam com a pulga atrás da orelha e mesmo que não tenha levantado a mão na hora quem quer morrer se esse for o decreto divino estão perdidos e é muito simples ah vamos acabar vamos vamos tirar quantos hoje senhor? ah hoje vamos tirar só 60 mil ah então pega o estádio lá do Coríntia com o Palmeiras estão lá no jogo acaba com ele simples é claro que não é desse jeito mas vocês percebem como é muito mais fácil vai haver um show ah olha vocês imaginam se esse terremoto tivesse acontecido no oceano atlântico esse que aconteceu no Japão no oceano atlântico no dia 31 de dezembro 31 de dezembro no oceano atlântico nós estávamos contando mortos até hoje porque não ia dar tempo de ninguém se avisar se no Japão que é um país preparado para terremoto com alerta com sirene com tudo ainda assim morreram 28 quase 30 mil pessoas imagina no Brasil para avisar que vem vindo de tsunami está ocupado mas liga lá liga no outro o celular está desligado pô também 31 de dezembro o cara deve estar lá curtindo o ano novo com a família mas e aqui vai vir um tsunami vai matar todo está todo mundo tão cheio lá com a champanhe que nem vão notar não aconteceu isso aí no Rio de Janeiro todas as cidades da Serra Fluminense foram avisadas da chuva que tinha dado da enchente que viria só uma só uma encontrou alguém com lucidez suficiente arrumou um carrinho de som com alto-falante saiu avisando pela rua e aí ninguém morreu nessa cidade porque avisado todo mundo foi para um lugar seguro e as outras ninguém avisou nada nem estação de rádio nem televisão nem repórter nem jornal receberam a notícia que vinha uma enchente e ninguém fez nada então você vê como é simples agora o que acontece é o seguinte o capítulo 18 do livro Ação e Reação explica isto que você está perguntando sobre as mortes coletivas mesmo quando aconteça de muitos morrerem no mesmo evento a morte é diferente para cada um deles cada um acorda do lado de lá com um tempo diferente conforme esta pergunta 163 164 nos está informando e André Luiz relata inclusive o capítulo 18 é sobre um acidente aéreo do livro Ação e Reação este acidente aéreo acontece morrem lá 18 pessoas e eles têm autorização para recolher num primeiro momento somente 4 as outras vão ficar ali umas estão perdidas não sabem o que aconteceu estão dormindo outras levantaram desesperados saíram correndo pela mata e só 4 delas me parece são aquelas que estes espíritos têm condições de ir buscar e recolher as outras não as outras têm que esperar porque diz o espírito que trata deste tema no livro se a morte é igual para todo mundo nem todo mundo é igual para a morte a morte é a mesma todos morreram de avião mas cada um é um para este fenômeno de transição entre uma vida e outra então esse negócio ah ah mas o que o carinha que entrou lá na locomotiva tinha a ver quando a roda da locomotiva quebrou e todo o trem descarrilou ele só foi pedir uma caroninha é então alguém falou ah chegou só a hora entra aí no trem é caroninha é boa você não paga nada é legal entra lá tem pessoas que se libertam de acidentes saem livres e voltam para pegar a bolsa do incêndio e aí morrem queimados é não volta para salvar ninguém não volta para ir buscar a chave do carro o dicumento que está lá antes de virar a poeira não aí chega lá pega uma não é uma 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 lambada de fogo de fumaça perde a consciência e morre queimado quando já tinha saído pessoas que escapam de eventos traumáticos teve uma pessoa que escapou do dia 11 de setembro nos Estados Unidos estava dentro da torre conseguiu sair antes que a torre caísse morreu um mês depois de um outro acidente aéreo caiu um outro avião com a pessoa dentro você pode até dar uma burlada na sorte mas vai encontrar com o mico em algum lugar quando chegar o momento isso tem que ser assim vai ser assim ok pergunta 165 o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação aham 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 está vendo ninguém nem olha para mim vocês estão vendo o Raul vira o trem aí olha até agora as respostinhas eram tudo curtas olha tudo curtinha duas linhas olha aqui duas linhas depois vinha outra com mais duas linhas olha aí está vendo agora eu perguntei a pergunta 164 olha o tamanho da resposta tudo isso aqui mais isso aqui ninguém leu em casa ninguém aí o povo nem olha para mim fica tudo lendo aqui a resposta e é por isso que nós não vamos falar sobre isso hoje está bem vocês vão ler em casa na semana que vem nós vamos ver se a o fato de nós conhecermos as leis espíritas as leis naturais que a doutrina espírita revela tem alguma influência na duração mais ou menos longa da nossa perturbação depois do desencarno vocês leiam em casa e vocês aí vocês em casa também leiam hein semana que vem nós estaremos encerrando esta parte do capítulo terceiro do segundo livro dos espíritos da segunda parte do livro dos espíritos tratando desta longa resposta uma reflexão muito importante que Kardec nos apresenta em relação a como nós devemos nos preparar para que o que venha depois não seja assim tão assustador não é? é verdade que a gente não vai querer morrer mas é prudente que a gente saiba como arrumar a mala não é? para que a gente esteja pronto na hora que Deus achar que deve agora nós vamos para as perguntas o Lucas de Pelotas quer saber quando despertamos do sono e dizemos não haver sonhado nosso espírito esteve no mundo invisível e contatando outros espíritos o fato de nós não termos sonhado ou melhor não termos nos lembrado do sonho Lucas não significa que nós não tenhamos tido nenhuma experiência do lado de lá há uma necessária adequação entre a mente que guarda as experiências do sonho e o cérebro que é um órgão muito pesado para os padrões vibratórios da mente quando o cérebro está então em repouso ele está em um nível de energia que é diferente daquele que vai receber o espírito com a sua mente arquivando essas experiências por isso é que quando há o reacoplamento do perispírito no corpo se a mente não estiver devidamente adestrada e o cérebro não estiver pré-programado pelo seu usuário para guardar as informações aquilo não registra não se transfere de maneira total de maneira clara de um para o outro não há por parte do cérebro uma capacidade de guardar tudo ou alguma coisa daquilo que a mente experimentou às vezes isso se dá também não por uma deficiência da pessoa por ela não ter se preparado para dormir se dá porque os espíritos amigos não desejam que a pessoa recorde com consciência desejam que aquilo que ela aprendeu aquilo que ela ouviu aquilo que ela lembrou durante o sono fique no estado de inconsciência a fim de que a pessoa ela possa ter liberdade de escolha e não ela vá por se lembrar do sonho fazer algo que ela não faria se ela não se lembrasse dele existem aliás pessoas que adoram interpretar sonho né e só vão fazer certas coisas depois que alguém disser que aquele sonho significa tal coisa então essas pessoas se tornam escravas elas não tem mais vontade própria elas passam a depender do que alguém vai dizer que o sonho significou por isso nós temos dois programas de rádio e dois programas de tv alimento para a alma que falam sobre o sono e os sonhos se você ingressar se você ingressar no site mensagem fraternal vai encontrar estes programas dois de 30 minutos no programa de tv e mais dois programas de duas horas falando sobre o sono e sonhos na rádio programa alegria de viver programa de rádio e são programas bastante gostosos de a gente assistir porque falam sobre essas experiências do sono como nós devemos nos preparar para lembrar do sonho de forma mais clara como é que nós devemos programar a mente para que ao sairmos do corpo nós ordenarmos que as experiências fiquem bem guardadas e de forma que a gente quando voltar possa acessá-las como fazer quando a gente acorda se você acordar e sair da cama logo já correr para o banheiro é como se alguém tivesse desenhado um quadro em areia em um pratinho com areia que se você olhar para aquele quadro antes de mexer com o pratinho você sabe o que é aquilo mas depois que você sacudiu o pratinho e a areia já se estabilizou de novo você perde a imagem então sonhar e voltar ao corpo físico é mais ou menos quando você acorda você procurar resgatar da sua lembrança que foi mesmo que eu saí hoje ao fazer isso você volta antes de mexer com a areia da sua cabeça você vai começar a fotografar plim 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 os quadros que você consegue ainda resgatar da sua lembrança e aí você fixa no cérebro nós estamos aqui com os programas são três programas de tv o sono e os sonhos um é o programa 121 o dois é o programa 122 e o três o programa 123 programa alimento para a alma programa de televisão que está no nosso site mensagem fraternal 121 22 e 23 assista fora isso tem programa de rádio dois programas de duas horas cada um falando sobre o sono e os sonhos então obrigado Lucas pela sua participação esperamos que aquilo que você encontrar nos programas te ajude a entender essa realidade a Silmara de Indaiatuba sempre sonhava que ondas enormes vinham sobre mim e eu ficava apavorada pois não sabia nadar o que eu fiz foi aprender a nadar e acabei ajudando duas pessoas a não se afogarem em sonho em sonho será que meu espírito se preparou sem saber bem primeiro você Silmara identificou uma área do seu do seu espírito da sua personalidade que tinha um trauma que era o de morrer afogado ou de ter medo da água e você fez o que? você enfrentando este trauma você foi aprender a nadar fisicamente pela sua explicação aí quando você aprendeu a nadar e você desmistificou para o seu espírito este pavor da água você então se transformou em um espírito livre do trauma ou que administrou o trauma de forma positiva e venceu e isto pode ter sido uma situação produzida no mundo espiritual durante o seu repouso para que você passasse vamos dizer pela prova final se perdeu mesmo o medo porque obviamente nós sabemos que no mundo espiritual a pessoa pode entrar debaixo d'água que não morre afogada mas você pode ter sido levada a uma situação em que espíritos que não sabem que são espíritos imaginando-se ainda no corpo estavam se debatendo na água e alguém precisava fazer alguma coisa você estando presente se ainda guardasse o trauma com você você certamente ia ai não vou entrar aí não deixa que ele morra afogado a zara é dele então você teve o teste da superação do seu trauma e ai você mergulha como alguém que vai salvar e resgata estes espíritos é então o que? é um impulso positivo que você dá para tirar daquela situação aflita dois espíritos que estão achando que estão morrendo afogados sem que eles de verdade estejam e isso faz você se sentir feliz e é o que? um atestado que você dá para você mesmo de que venceu o trauma entendeu? é uma coisa muito bonita é uma coisa muito boa sobretudo isto que você fez observa em você uma limitação e ao invés de fazer tudo o que você acha que é fácil e fugir da limitação você enfrenta a limitação e diz é aqui que eu vou me corrigir é aqui que eu vou vencer e aí vai aprender a nadar já notaram? as pessoas que tem medo de escuro fogem do escuro as pessoas que tem medo de lugar fechado fogem como o diabo da cruz do lugar fechado e nunca se enfrentam e elas vão conseguir vencer o trauma? sim? não não vão só vão vencer o trauma quando começarem a se enfrentar a enfrentar a dificuldade a trabalhar mentalmente porque você tem trauma disto ao trabalhar isto e ao enfrentar você se liberta desse fantasma muito obrigado Silmara pela sua pergunta a Leia de Londres ela quer saber seria então lícito dizer que no caso de mortes violentas o suicídio por exemplo o cordão de prata mantém-se parcialmente intacto ou este se dissipa com o ato de desespero como nos explica a resposta da pergunta 162 da semana passada nessas mortes violentas e sobretudo no caso do suicídio a criatura ainda mantém tanto fluido vital por não ter se dissipado naturalmente que esta ligação se mantém os espíritos não tem autorização para desligar inclusive porque é em função disto que aquele que mata o corpo vai aprender que não deve fazê-lo esta é a terapêutica em boa parte dos casos de suicídio com algumas exceções é claro que leva o mundo espiritual analisando cada um dos casos a não proceder ao desatamento dos laços que mantém a alma unida ao corpo para que o espírito sofrendo as consequências da sua atitude vendo e sentindo o corpo em decomposição ele nunca mais imagine fazer a mesma coisa e olha gente vocês pensam que não não é? mas existem espíritos que voltam dez doze quinze vezes pelas portas do suicídio fugindo das dificuldades mesmo passando por tudo isso imagina então leia seria sim uma das causas da manutenção deste laço entre o espírito e o corpo por isso é que ele é mais demorado no livro Obreiros da Vida Eterna você vai encontrar no capítulo que fala sobre a desencarnação do Dimas o relato de André Luiz sobre dois espíritos no cemitério depois do sepultamento do Dimas do corpo do Dimas que André Luiz vê sentado sobre a tumba com o cordão prateado entrando para baixo da terra para dentro do túmulo você vai ver lá o relato e André Luiz conversa com os dois é uma moça que morreu recentemente depois de dar a luz e um outro homem avarento que está preso aos despojos não porque foi suicida nenhum dos dois foi suicida a mãe morreu no parto e o velho morreu de morte morrida natural mas está com o seu chamado cordão de prata não é? preso aos despojos e André Luiz vai explicar neste livro o porquê disso procurem o livro Obreiros da Vida Eterna que neste caso específico deste capítulo é muito útil juntamente com o livro Voltei do irmão Jacó porque eles tratam do processo da desencarnação e leiam estas experiências principalmente Leia Você vai encontrar ali este material muito didático muito pedagógico para elucidar esta dúvida tá bom? muito obrigado pela sua participação Maria das Graças de São Paulo depois do desencarne e a pessoa estando meio perturbada tendo ela conhecimento do Espiritismo é possível que ela seja recebida por parentes já desencarnados pai, mãe, irmão etc? olha possível é Maria da Graça o problema é saber se o desencarnado vai identificá-los está em condições de vê-lo porque às vezes o estágio de perturbação não vai permitir isto a falta de preparo o conhecimento do Espiritismo não significa nada ou significa muito pouco vamos ver na próxima semana isso com a pergunta que deixamos para discutir na próxima semana conhecer é bom é melhor do que ignorar em alguns casos mas não é nada se você não fizer uso do seu conhecimento aliás é apenas mais um peso porque se você conhece e não vive você ainda tem mais responsabilidade por você mesmo não estar atuando em seu favor está bem Maria da Graça ele pode ele pode até ser recebido só que não enxerga não sente não acredita às vezes os Espíritos não querem nem saber que eles morreram por mais carinhoso que chegue alguém que seja alguém ora isso é muito interessante eu não me lembro agora qual é o livro talvez seja aos mensageiros a cena é a seguinte tem uma moça desencarnada presa ao corpo missionários da luz tá a Helene está me ajudando aqui dizendo que ela acha que é um missionário da luz e então o que acontece ela não se desliga do corpo apesar de já estar morta o espírito não tem mais como voltar por quê? porque o noivo tá esperando por ela ele já morreu o noivo também o noivo espera por ela e assim que ela levanta a cabecinha ele fala oi querida e ela volta pra dentro do corpo seu espírito volta pra dentro do corpo por quê? porque ela morre de medo do noivo porque sabe que o noivo já morreu o noivo já morreu como é possível meu noivo já morreu eu não posso estar eu tô viva tô vendo meu noivo que já morreu não é possível um negócio desse ele já morreu então o noivo quer receber a noiva ou a ex-noiva até pra saber se ela ainda quer casar com ele né só que ela morre de medo do defunto que é ele que ela pensa ela pensa que é ele que é o defunto então ela ela sofre porque o corpo está apodrecendo e ela não sai daquela condição então o noivo fica frustrado e vai procurar o mentor e fala ai mas eu tô aqui com tanto amor pela minha noivinha linda agora que a gente vai poder casar aqui do lado de cá mas ela não sai de perto do corpo é meu filho é que você tá usando a técnica errada como assim? olha você afasta um pouquinho aí o espírito chega e fala pra ela oi minha filha você está precisando de tratamento aí ela põe a cabeçona pra fora assim vê que não tem nada de noivo por perto e fala ai doutor graças a Deus que o senhor veio ai o senhor vai me salvar porque o senhor não imagina eu tava vendo o meu noivo que morreu aqui perto de mim ai é isso mesmo eu tô precisando de tratamento doutor eu tenho tanta coisa pra fazer ainda eu tenho que sair desse hospital não se fique calma minha filha nós vamos proceder ao seu tratamento você tá aqui no hospital sob bons cuidados nós vamos te dar uma medicação pra você repousar você vai descansar e então você quando acordar vai se sentir muito melhor ai doutor que bom que o senhor chegou olha pelo amor de Deus não me deixa não porque eu não quero ver o fantasma do meu noivo comigo tá bom filha pode descansar ela toma o remédio adormece aí o espírito tira ela do corpo e entrega pro noivo e feliz ele leva a carga preciosa para o ambiente de um plano espiritual no qual ela vai acordar só que quando ela acordar ela não vai poder ver o noivo logo de cara não é? mas vejam só não é porque ela não gostasse mais do noivo é porque ela tinha medo de ele já ter morrido e ela achar que ela tá viva ela não quer fazer isso então se você ainda não quer morrer né não dê risada nessa noiva não porque pode ser que a hora que você puser o cabeção fora do caixão e vê o bisavô lá e não esse fantasma eu tenho medo de fantasma tem gente que tem medo de espírito sendo médium imagina imagina quando for espírito mesmo e vê os outros espíritos aí é que é que desencarna obrigado Maria da Graça um grande abraço a Paula Faraco de Mineiros do Tietê e o que dizer quando uma pessoa acordada em seu dia a dia tem uma vida comum não realiza nenhum trabalho mediúnico e dormindo em sonho realiza trabalhos espirituais em hospitais com crianças e até mesmo com pessoas que já desencarnaram há muito tempo ora é muito simples Paula simplíssimo o indivíduo ele não é médium só no momento em que está acordado nós não somos aqueles que trabalhamos no bem só quando o corpo está disponível nós trabalhamos no bem sempre que isto é possível e mesmo que a faculdade mediúnica não seja efusiva para que você trabalhe como médium de espíritos aqui em qualquer lugar nós somos médiums da bondade e se nosso espírito do lado de lá tem essa noção é muito fácil ele ser convocado e trabalhar 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 durante a noite atendendo outras pessoas aí volta para o corpo o corpo descansou o espírito trabalhou ou seja dupla jornada de trabalho trabalha no corpo durante o dia e trabalha fora do corpo durante a noite não é? aproveita bem o tempo e é assim que nós vamos evoluindo mais depressa é melhor isto do que durante a noite você se desgastar em aventuras fazendo coisa que não deve fugindo de monstro brigando com os outros o trabalho durante o repouso é o que? uma demonstração de que o espírito já está maduro para aproveitar o tempo tá bem? obrigado viu Paula abração para você Paulo Santos de Goiânia em que estado ficará uma alma que era espírita tinha consciência da morte fazia o bem todos os dias nunca namorou ou se relacionou afetivamente com alguém na condição de solteiro minimamente nessa começa por aí agora veja só Paulo tudo isso que você falou nos dá um quadro um quadro de uma situação mas ainda não é o quadro é a moldura do quadro porque esta pessoa nunca namorou ou relacionou-se efetivamente por que? tem algum trauma? tem algum preconceito? tem alguma frustração? o fato de não ter tido namorado de não ter tido namorado de não ter nenhum relacionamento significa para ela talvez uma uma limitação uma uma dor moral um medo às vezes um preconceito precisamos saber o porquê quer dizer nós não não é? a avaliação deste fenômeno vai levar em consideração tudo isto não é que ela resolveu ser celibatária para servir ao próximo ajudar as pessoas não ter que se casar não ter que ter filhos mas se dedicou a vida toda a criar o filho dos outros ótimo então o mérito não está no fato de ela não ter se casado não está no fato de ela não ter tido sexo com ninguém está no fato de ela ter se dedicado aos outros ainda que tivesse se casado ainda que tivesse tido relação sexual isso não é um problema as pessoas às vezes veem isso como um problema porque daquilo que é normal partem para fazer o que é anormal por prazer por volúpia por excesso mas o que é normal não pode ser considerado pecado porque senão Deus seria um déspota seria um tirano seria uma pessoa ou uma força que nos pune por exercitarmos uma coisa que ele nos colocou como dotados dela então Paulo a avaliação de qual é o estado do espírito depois da morte por esses critérios que você nos dá ainda não quer dizer nada ah uma alma que era espírita não sabemos em que grau ela era espírita tem gente que assiste a novela das sete e acha que é espírita porque assistiu a novela sabe da reencarnação tem gente que vai no centro espírita como médium e não é espírita porque é falso é mentiroso engana fralda não é espírita mas é médium está lá no centro então esses conceitos que nós usamos todo mundo aqui tem consciência da morte todo mundo o Paulo todo mundo aqui alguém acha que nunca vai morrer levanta a mão todo mundo sabe que vai morrer todo mundo tem consciência agora pergunta quem quer nenhum quer fazia o bem todos os dias ótimo isso é um bom indicativo precisa ser um bem feito de acordo com o evangelho o bem que é o desejo de ser útil sem esperar nada em troca ótimo isso já vai contar a benefício dele mas as outras indicações não não significam nada perante a essência né que eu posso falar pra você não ele era espírita ah está salvo nossa ele nunca namorou ele nunca teve nenhum relacionamento afetivo com ninguém ah é um santo a igreja canonizou muito bandido com esses critérios santos porque ai morreram na pureza é porque ninguém sabe o que ele pensava todos os os que eram os perseguidores os que atuavam nos os tribunais da inquisição os inquisidores eles tinham uma vida de recato e não deixavam de ser inquisidores matavam os outros arrancavam as unhas furavam os olhos santos que eram não puxa faziam bem segundo eles na época isso era bem porque era expulsar o satanás de dentro da pessoa não é o caso aqui mas eu estou mostrando isso só pra gente meditar que são outros os critérios não são os nossos tá bom muito obrigado Paulo grande abraço pra você a Cris Vélez dei a vanha andava se a Alice deixar a Ana Paula trabalhar a Cris Vélez fala uma vez pedi uma mensagem de minha mãe em um centro espírita depois fui saber se tinha vindo algo a pessoa explicou que ela se animalizou que não ia ser alcançada isso ocorre não sei eu não sei o que ela quis dizer com essa palavra se animalizou não sei o Cris explica melhor o que significa se animalizar aí porque o espírito pode não estar preparado desencarnou e está numa região inacessível como é por exemplo a região umbralina mas ele não se tornou um animal ele pode estar em desajuste pode estar em um hospital pode já ter saído do hospital e não ter condições de vir ao mundo físico ainda tudo isso pode acontecer mas essa palavra que animalizou ainda não dá para a gente entender nem dá para explicar com base nela agora isso a gente já sabe os espíritos humanos não se tornam animais porque já viemos desta área da evolução já nos humanizamos já estamos no grau de evolutivo acima do grau animal inferior nós somos animais ainda nosso corpo é de animal é um animal racional para usarmos um corpo de animal racional nosso espírito tem que ter um grau evolutivo maior do que os que estão no nível de animal irracional então essa expressão animalizada aqui não está dando conexão com algum significado muito obrigado viu Cris um grande abraço Ana Cláudia é a última Ana Paula Ana Cláudia de Porto Velho nesta fase de transição planetária quando já ocorre o exílio dos espíritos a perturbação do espírito é maior e ela cita o livro Herdeiros do Novo Mundo Ana Cláudia de Porto Velho geralmente todos os momentos de agitação eles se repercutem nos dois lados da vida se você procurar o capítulo 18 da obra A Gênese de Allan Kardec o último capítulo você verá na primeira parte o capítulo é dividido em duas partes o fim dos tempos e a geração nova ou os tempos são chegados e a segunda parte do capítulo 18 a geração nova no capítulo que fala ou na parte que fala no capítulo 18 dos tempos são chegados você leia com atenção e você vai você vai ver a informação de que aquilo que acontece no plano físico repercute no plano espiritual inferior está ligado à terra e o que acontece no plano espiritual inferior também repercute sobre os encarnados e este processo de transição que repercute sobre os dois planos vibratórios naturalmente euforiza a massa de entidades que vai estar vitimada por este processo esta euforização é comum produzindo desajustes ainda maiores além do fato de que no processo de transição que se acelera aqueles espíritos que sabem que não tem condições de continuar na terra já que vão ter que ir embora vão fazer o máximo que puderem para atrapalhar para deixar tudo arrasado e assim quando forem embora eles acabam sendo por isso instrumentos de teste na vida dos que estão encarnados porque se você é bom mesmo você terá que ser provado no fogo sua bondade sua determinação seu desejo de fazer o melhor precisa ser desafiado por entidades inferiores porque se você é honesto mas quando passa fome rouba você não é honesto se você é íntegro quando vai tudo bem mas quando alguém pisa no seu calo você o denigre você o calunia ou você atua contra a pessoa você não é íntegro você só estava íntegro então esta perturbação do plano espiritual ela é uma forma também de testar nos que estão encarnados o grau de seriedade com que estão levando a vida por isso Ana Cláudia esta é uma fase de transição muito importante muito mesmo para todos nós porque ela vai nos permitir demonstrar quem nós somos Jesus nos explica sobre isso e os ditados antigos costumavam dizer não é diga-me com quem andas que eu te direi quem você é e assim é que as coisas acontecem nossas companhias demonstram aqueles padrões vibratórios que nós aceitamos como normais para nós e isto nos ajuda a nos posicionarmos também na hora do testemunho que vai chegando cada dia mais perto muito obrigado Ana Cláudia um grande abraço assim no tempo certo nós terminamos as perguntas dos nossos telespectadores agradecemos muito a participação de vocês o carinho assim nós recordamos que na próxima semana no estudo estaremos tratando da última parte deste capítulo na pergunta 165 que vocês devem ler em casa ok vamos fechar os olhos para fazermos a prece obrigado Senhor pelas dádivas do entendimento que renovam nossas disposições para o crescimento de nós mesmos ilumina a consciência para que a consciência não nos traia que cada um de nós tenha a certeza do que deseja no bem ou no mal assumindo conosco compromissos para que nossas imperfeições sejam corrigidas no esforço de cada dia na vigilância de cada hora obrigado obrigado pelos espíritos amigos que nos conhecem mesmo quando não possam intervir em nosso benefício nos substituindo em nossas decisões que temos que adotar que eles recebam em bênçãos todo o esforço que tem feito para nos endireitar e que nós senhor possamos sofrer aquilo que for necessário para que despertemos se isso for assim que seja logo e que seja forte para que nós não adiemos o desbravamento da mata densa dos nossos defeitos é preferível no processo da evolução que nós tenhamos dores atrozes por algumas horas do que nós padeçamos por milênios de dores variadas mesmo que menores que o entendimento das leis espirituais nos estimule na transformação do que somos aproveitando o pouco tempo que ainda dispomos de forma que nós não brinquemos com ele porque isto sim é o fim do mundo é a gente desperdiçar o pouco tempo que ainda tem não fazendo o bem aceita a prece que deixamos aos teus pés com a qual abraçamos todos os nossos irmãos de tantos lugares de tantas cidades do Brasil e do mundo e que encerra o estudo de hoje Pai Nosso o o Legenda Adriana Zanotto